Será que eu estou vivendo dentro de um relacionamento tóxico? Então é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Elisandra Almeida. Eu sou psicanalista especialista em relacionamentos tóxicos. Mas o que é um relacionamento tóxico, afinal? Esse relacionamento tóxico pode ser em várias instâncias da vida da pessoa. Seja em um relacionamento amoroso, familiar, profissional e até mesmo de amizade. Então agora eu vou falar sobre algumas características que fazem parte desse tipo de relacionamento. Nesse tipo de relacionamento, as suas vontades e os seus desejos não são respeitados. Ou até mesmo quando você tem que acabar sempre cedendo à vontade do outro. E a sua vontade, ela não importa e não conta. Você pode até mesmo, de alguma forma, se sentir manipulada dentro desse relacionamento. Onde muitas vezes você tem medo de dizer não e acaba aceitando muitas coisas que você não queria ter aceitado. Você também pode se sentir muito confusa com seus sentimentos, com seus pensamentos e as suas emoções. Isso tudo também vem com uma grande necessidade de agradar e ser aceita pelo outro. E, consequentemente, essas mulheres vão ter uma autoestima muito baixa. Mas e dentro de um relacionamento amoroso? É diferente? Tem características que são diferentes? Tem. São todas as características que eu já falei anteriormente. E tem algumas que são exclusivas de um relacionamento amoroso. Essas mulheres, elas têm muito medo de serem abandonadas. Na verdade, não é medo, é pavor de serem abandonadas. Elas têm esperança de que o seu companheiro, ele vai mudar em algum momento as suas atitudes, os seus comportamentos. Então, sempre tem essa esperança de que algum dia ele vai mudar. Essa mulher, ela também acha que ela não é boa o suficiente, de que tudo que ela faz nunca é o bastante. Ela também tem uma grande dificuldade em tomar decisões. Seja desde escolher um sanduíche, algo muito simples, assim, do dia a dia, até uma coisa maior, onde ela tenha que tomar uma decisão importante para a vida dela. Essas mulheres também têm uma grande incapacidade de estarem reconhecendo o seu valor. Isso tem muito a ver com a autoestima que está baixa. Ficar sozinha para essas mulheres é uma coisa fora de cogitação. Elas não gostam de ficar sozinhas e nem de se sentirem sós. E dessa forma, elas sempre acabam se colocando em segundo plano. Mas por que que tem mulheres que sempre ficam dentro desse tipo de relacionamento amoroso? Por que que elas agem dessa forma? Aliás, elas não agem dessa forma somente em um relacionamento, mas sim em vários. É como se fosse um padrão. Como se fosse, não, na verdade, é um padrão que ela tem na sua vida amorosa. Mas ela não fica dentro desse relacionamento porque ela quer. Porque na vida tudo tem um porquê, tem um motivo de elas estarem agindo dessa forma. E esses motivos são motivos muito sólidos, muito bem construídos ao longo da vida dessa mulher. E ela age justamente dessa forma porque é a forma como ela aprendeu lá na infância dela. Então, ela aprendeu esse comportamento e ela vem reproduzindo isso na adolescência e na vida adulta. Essa mulher, ela não aprendeu coisas que eram fundamentais para desenvolver plenamente a sua personalidade. E assim, ela foi privada de uma série de coisas que são muito importantes para que a pessoa tenha todo o desenvolvimento da sua autoconfiança, sua autoestima, para que ela se sinta bem. Muitas dessas mulheres tiveram pais, mães ou até mesmo cuidadores narcisistas. Toda filha de narcisista será automaticamente uma mulher que vai entrar em um relacionamento tóxico. Mulheres que se enquadram nesse tipo de perfil são conhecidas como mulheres que amam demais. Ou também independentes afetivas ou emocionais. Se você se enquadrou nesse perfil ou conhece alguém que se enquadre, acesse o link que está aqui embaixo para ter maiores informações. Obrigada e até mais!